550 servidores públicos foram expulsos por práticas ilícitas em 2014. Segundo a Controladoria Geral da União, a CGU, esse é o maior número de demissões dos últimos 12 anos. Os números não incluem empregados de empresas estatais. O principal motivo das expulsões é por atos relacionados à corrupção. Foram 365 servidores demitidos, quase 70% do total. O abandono de cargo, participação em gerência ou administração de sociedade privada e o acúmulo de cargos também motivaram as expulsões. O relatório de punições é publicado todos os meses na página da CGU na internet.